e olha só pessoal como é que tá nossa situação aqui ó tá horrível de se passar ó a nossa passagem não fizeram aí fizeram isso aqui ó aí diga se tem condições sem falar do lixo que vão deixando porque tem lixo por tudo quanto é canto aqui aí vou mostrar a situação ó tá vendo isso daqui é liso olha só pessoal nossa indignação aqui como é que está o nosso acesso tá olha só como é que eles deixaram aqui aí podendo colocar restos de do negócio que ele usa do cimento coisa ele joga lá do outro lado aí podendo jogar aqui porque sabe que passa gente tem que deixar o nosso acesso vocês viram aí ó no começo do vídeo como é que está e olha só como é que está aqui ó tá vendo ali ó é lixo para baixo também tem lixo pois é não adianta mais falar já falemos mais nada faz ó ó a situação aqui ó e o inverno tá só começando né ó aqui é seu cantando onde nós passava ó como é que está as nossas passagens molhadas é onde passa passa corre coisa e tal é foi um sacrifício para gente conseguir tá é e eles estão estão acabando com a passagem molhada a gente fala reclama mas nada faz aí é o seguinte agora não vou falar mais nada agora eu vou mostrar porque não tem como não tem como ó olha só olha só pessoal aqui a gente passa frequentemente não tem condições olá pessoal tá vendo ó esses pontinho branco só vê se eu puxei mais a câmera qualidade não vai ficar tão boa esse pontinho branco são é lixo quentinhas que eu já reclamei nós já reclamamos a eles não custa nada quando vem deixar o pessoal quando vem deixar traga um um saquinho com lixo no final do dia junta e leva para jogar no lixo e não deixar aqui aí já reclamei mas nada faz então agora vai para redes sociais aí aqui ó aqui é água da chuva tá certo ó isso daqui provavelmente foi do do vigia que dormiu pela manhã né e para você ver como é que tá o serviço aqui olha só como é que tá do lado lá aqui vou ver se eu chegar ali mais para perto ó pessoal tá vendo está essa valeta aqui tá descendo tudo lá para baixo ali tem casas cara é não sei não aí o pessoal é vem aqui lógico que é quando a gente vê assim é em alguns cantos é bonito coisa e tal mas não sabe o que a gente passa raiva que a gente tem é porque é faz as coisas de magosso vamos por assim dizer não custava nada fazer primeiro ter feito isso aqui não ó colocado ali porque era de risco ali tem casas aqui ó olha só pessoal é em alguns vídeos passados você virar como é que tava ele aqui onde passa um riacho é eles cavaram para colocar aqui o esses túneis aí ó ali eles empataram da água passar ó ali ó bem aqui eu tô com o dedo a água não está conseguindo tá conseguindo passar obviamente e para lá também ó eu quero ver como é que vai ficar a situação ó aqui ó é caindo desmoronando como vocês podem ver chegar aqui bem perto ó aqui ó tá vendo vai descendo ó e aí e aí e aí a água do riacho vai passar por cima né não sei né é quando encher vai passar e vai passar a minha filha por cima ó olha lá ó acolá pessoal seja nessas fissuras assim pois é é indo aqui por assim do lado de lá tem tem casas é vocês acham que não vai ficar desse jeito vai tá pior na situação que tá horrível e aí e aí Obrigado.